Boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-los na Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Nós vamos agora para mais uma mesa, mais uma mesa redonda. Eu quero, antes de tudo, cumprimentar a comissão organizadora do evento, em nome da sua presidente, professora Cintia Rosa, minha colega. E nós vamos agora para o painel Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, Possibilidades e Limites na Interpretação da Constituição. Antes de começar o painel, alguns recados que me foram passados, gentilmente, pela Érica Penha. Ela pediu para que a gente informasse sobre a inscrição prévia no Simpla, para confirmar em presença através do formulário que será disponibilizado no chat e me avisar também que os certificados serão enviados apenas aos que realizarem a inscrição no Simpla. Eu não sei o que é Simpla, mas vocês devem saber e preencherem o formulário durante este painel. Brincadeira. Que será realizado uma outra coisa importante, que será realizado um sorteio de dois exemplares do livro Estudos Avançados de Direito Digital, no final do painel, que os ouvintes podem enviar perguntas pelo chat do canal do YouTube. As perguntas serão selecionadas e respondidas, respeitando o tempo do painel. Bom, no final, então, nós teremos aí o sorteio via YouTube. Eu queria agradecer demais aos nossos palestrantes do dia, ao professor Lênio Luiz Streck, ao professor Luiz Eugênio Starpino, e ao professor Rafael Tomás de Oliveira. Eu passo agora aos currículos. O professor Lênio Luiz Streck é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unicimos, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesa, Rio de Janeiro, professor visitante da Roma 3, Escola Doutorale Tulles Carelli, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. é membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da UAB e ex-procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é advogado e parecerista. Essa é uma mesa que traz, como obviamente pode parecer, uma linha de direito constitucional gaúcho. O professor Lênio Streck, sem dúvida nenhuma, é o grande nome do constitucionalismo do nosso amado Rio Grande e vai nos presentear na sua palestra sobre jurisdição constitucional. Nós teremos dois debatedores do formato que eu, o professor Rafael, o professor Luiz Eugênio Scarpino, resolvemos adotar. O professor Rafael Tomás de Oliveira, antes de tudo, é meu colega no Departamento de Direito Público aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. É professor do Departamento de Direito Público da Faculdade, na área de Teoria do Estado e Direito Constitucional, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAEP, mestrado e doutorado. É o doutorado, em essência, aqui da nossa região de Ribeirão Preto, agora juntamente com a UNAEP, Universidade Federal Paulista. Tem um programa super consolidado na nossa região, referência na nossa região. E o professor Luiz Eugênio Scarpino, é advogado e professor, doutorando e mestre em Direitos Coletivos de Cidadania, coordenador regional da Escola Superior da Advocacia da Região 10 da UAB São Paulo, foi coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da nossa subseção, da 12ª subseção da UAB, de 2013 a 2018, membro da Comissão Homóloga na UAB São Paulo, autor de livros, dentre os quais Moralidade Eleitoral, Justiocracia, Análise Crítica da Lei da Ficha Limpa, com prefácio do professor Lênis Treff, e tem atuação marcante em temas relacionados ao Direito Eleitoral e Administrativo. É o nosso grande advogado de Direito Eleitoral aqui dessa região do Estado de São Paulo. E eu tenho a honra de dizer, meu colega, professor no Programa de Especialização em Direito Administrativo aqui na FDRPU. Bom, senhores apresentados, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores daqui nesse dia de hoje. E, a contínua, eu passo a palavra ao professor Lênis Treck para a sua apresentação. Bom, boa tarde. Está chegando bem o som? Está, sim. Ok. Perfeito. Então, saudar o professor Gustavo, o Scarpino, a Gisele e o meu querido afiliado, Rafael Tomás de Oliveira. E a USP, como instituição, nessa tarde de sexta-feira, falando sobre essa temática, que é bem geral, jurisdição constitucional, enfim, limites, possibilidades. Hoje se fala muito em direito pós-pandemia. Eu tenho sempre tentado falar sobre o direito durante a pandemia. como é que nós vamos atravessar esse rubicão. Porque, veja, nesse banquete da democracia, nós estamos, digamos, nos alimentando dos restos, como a deusa Penúria, lá no banquete de Platão, em que a deusa Penúria não foi convidada. E parece que os democratas não estamos convidados para esse banquete da democracia brasileira. Na verdade, estamos convidados apenas para defendê-la. E a gente quer mesmo participar também desse banquete. Então, no banquete de Platão, a deusa Penúria, ela é muito esperta, porque ela também é, exatamente por ser Penúria, ela busca um alimento para o espírito e para a alma, ela encontra o deus engenho astuto, o deus da sabedoria, e que estava bêbado, porque eles beberam e comeram a noite toda. Imagine, festa de deus, não deve ser brincadeira. O Johnny Walker era 1.500 anos, dizem, imagina. Aí beberam a noite toda e o deus Poros, engenho astuto, dormiu bêbado e a deusa Penúria, a deusa da miséria, enfim, se recostou com ele e clandestinamente com ele fez amor e num côncavo e num convexo, ao som de Roberto Carlos, eles fizeram um amor, um amor clandestino, não querido, e dali nasce Eros, o deus da vida, o deus do amor, que é o Platão, Sócrates vai dizer, o que é o amor, o amor é a perfeita junção entre a querência, o não ter, com a astúcia. E o que é o direito e a democracia é exatamente a possibilidade de um discurso crítico que possa fazer nascer, digamos, uma espécie de texto erotizado, no sentido de um texto de vida, nesses tempos difíceis. Então, eu tenho preferido, eu tenho trabalhado de dia para comer de noite, como se diz, nesse banquete da democracia. e vejam que, no meio dessa pandemia toda, nós já tivemos vários ataques à democracia, e aí eu penso que, e eu tenho convicção disso, Rafael, você que está estudando também essa questão, e gosta muito disso que eu chamo de constrangimento epistemológico, que é um dos meus verbetes preferidos do meu dicionário, dos 50 verbetes fundamentais da teoria do direito, uma espécie de 50 tons de cinza do direito brasileiro, mundial, e o constrangimento, em alemão, uma palavra que pode ser vista como Begrantse, Begrantse é fronteira, Begrantse é fronteirizar, limitar. Então, o Bernhard Ritter tem um livro chamado de Um Begrantse, Auslego, quer dizer, uma interpretação não limitada, ou não constrangida. Então, esse constrangimento faltou na Alemanha. E é interessante que, num teste bem recente, o constrangimento no Brasil mostrou que tem o seu valor. eu, como modéstia às favas, e não quero nenhum privilégio epistêmico ou comemorativo com relação a isso, mas durante toda a batalha das ADCs, que é uma tentativa de golpe, não só pelo próprio fato de você tirar a clareza de um texto, o 283, que espelha a Constituição, mas muito mais pelo imaginário que se fez, jornalistas e jornaleiros falando todo o tempo de que, se o Supremo Tribunal julgasse procedente às ADCs, eu fui o subscritor da 44, da OAB, 190 mil bandidos, estupradores, proxenetas, que seriam soltos. Isso foi dito impunemente pela grande mídia. E eu todos os dias dizia não é assim, não é assim. E tanto é que, quando nós ganhamos a ação, não mais de 500 pessoas saíram por causa dessa decisão. Porque nunca se proibiu prender e também nunca se determinou a prisão automática. Mas ninguém tinha interesse. E aí falhou também a comunidade jurídica, falhou, porque a comunidade jurídica também ajudou a espalhar essa lenda urbana. Então, mas o que eu quero falar sobre Begrance, que é um pouco do constrangimento, que nós batemos todos os dias em cima disso, batemos tanto, tanto, durante três anos, eu sozinho escrevi 27 textos sobre isso. e agora nós estamos lançando o livro O Dia em que a Constituição foi julgada. E que nós estamos ali mostrando em 300 páginas toda a história das ADCs. O que importa nisso? O que importa nisso é que a doutrina, por mais que ela tenha sido posta de lado no Brasil, e essa é uma coisa muito importante que se diga, o Brasil, sem querer e sem explicitar, adota uma tese que é o realismo, o realismo retrô, que eu chamo realismo jurídico. Essa é a tese dominante. Isso tem que ser dito. Qual é a teoria do direito brasileiro dominante hoje? Aquela que é simples, que o professor chega na sala de aula e diz o direito é uma relação de poder e o direito é o que os tribunais dizem que é. É isso, isso é o que se diz por aí. E isso é pernicioso. Eu fiz o livro 30 Anos de Constituição em 30 Julgamentos, eu faço uma introdução contando os 30 anos da Constituição, Rafa, você sabe disso, e ali eu mostro que antes da Constituição você tinha menos realismo do que tem hoje no sentido dessa tese, porque ainda havia uma resistência por causa do formalismo herdado do modelo francês, então se tinha ainda uma certa divisão no Brasil. Veja Nibal Bruno, por exemplo, e Magalhães Noronha e um conjunto de autores que trabalhavam com uma perspectiva formalista. Quando veio a Constituição, houve um turning point, passou-se, até esse certo formalismo, não vou dizer que o formalismo seja bom, esse certo formalismo foi transformado num realismo, então, a partir de 88, o realismo nesse sentido, das teorias da argumentação, todas essas coisas acabaram na tese de que o direito é o que os tribunais dizem que é, os livros que mais vendem são esses, são com verbetes, hoje, os textos mais lidos nos sites jurídicos, no Conjur, por exemplo, já não são os meus, são as teses do STJ, porque todo mundo quer o Respostas Antes das Perguntas, nós abandonamos uma certa, uma certa promessa da modernidade que nós teríamos angústia e poderíamos tratá-la, parece que nós queremos psicotrópicos, epistêmicos, nós queremos dar Respostas Antes das Perguntas, sai uma lei e já os juízes e outros se juntam para fazer enunciados, o que são enunciados? São respostas Antes das Perguntas, como se nós estivéssemos no século XIX e a lei fosse uma generalidade e, portanto, ela seria auto-aplicável porque texto e normas seriam a mesma coisa. Então, isso é muito grave, isso tem que ser denunciado todo o tempo. Então, quando nós falamos hoje em jurisdição constitucional, qual a jurisdição? A jurisdição constitucional é tão plenipotenciária hoje, que é a jurisdição do cotidiano, que a doutrina perdeu o seu espaço. Então, se alguém me perguntar o que nós precisamos saber, é voltar, que a doutrina volte a doutrinar e que ela possa fazer uma certa pregress, que ela possa fazer um certo constrangimento, uma limitação. Agora, recentemente, nós tivemos um bom exemplo de como aqueles que dizem que a doutrina não presta para nada sentem o peso da doutrina. Quando se tentou o balão do ensaio do artigo 142 da Constituição, nós fomos, e aí podemos dizer, nós fomos violentos, nós fizemos uma violência simbólica forte, deliberada, mostrando o absurdo dessa tese e fomos tão fortes, fizemos tanto constrangimento, Rafa, que até o Supremo Tribunal se sentiu confortável quando decidiu aquelas duas ações. e o próprio ministro Barroso, e você sabe das posições dele nesse sentido, nesse caso, por exemplo, ele chegou a dizer que essa tese era um terraplanismo jurídico. Então, claro, mas é que o terreno foi aplainado pela doutrina. Então, eu quero dizer, antes de tudo, nós falamos aqui de que no direito atual, primeiro, temos que ultrapassar esta fase, esta pandemia, para chegar numa pós-pandemia e temos que ter consciência de que o enfraquecimento da jurisdição está se dando também pela falsa tecnificação. tudo virou, claro, por questões inexoráveis e até de adaptação que temos que fazer, mas o judiciário poderia fazer um pouco diferente, poderia ajudar um pouco nas questões dos julgamentos virtuais. Os julgamentos virtuais se transformaram em grandes ficções, agora mesmo no Rio Grande do Sul tem uma batalha grande para convencer o tribunal para que ele deixe fazer em habeas corpus, por exemplo, sustentações orais porque eles querem que mande uma fita de vídeo. Eu sou do tempo da fita de vídeo, é esse negócio, mande um áudio, não um vídeo, é uma coisa assim. Bom, daqui uns dias vamos contratar o Tiago Lacerda para fazer com fundo musical, então eu já fico pensando, eu quero o Fidelio ao fundo, quando eu vou mandar a minha fita com a sustentação oral no habeas corpus, eu quero o Fidelio ou o Vangelis, algo assim no fundo, para ver se eu consigo a atenção das pessoas do tribunal sobre isso. Então, se criou também, se criaram lendas urbanas de que o ensino jurídico mesmo iria melhorar com tanta tecnologia tecnologia, como se computadores encurtassem orelhas de burros ou de néscios. Ora, quanto mais informação que o computador possa nos dar, menos informação teremos, isso é uma questão paradoxal, porque informação não é conhecimento, conhecimento não é saber e saber não é sabedoria, isso o T.S. Eliot já dizia há muito tempo, então qualquer néscio tem à sua disposição um bilhão de bytes e bota um botão e o mundo está à disposição, e daí se não tem um professor que faça a transformação da informação em conhecimento. Essa é a nossa função, nós somos importantes, a doutrina é importante, entende? Então, nós temos que fazer um movimento pela volta da doutrina, pelo papel de constrangimento que a doutrina faz, a doutrina tem que ter um certo caráter normativo, sim, e as universidades têm que apostar na reflexão e não simplesmente na multiplicação de informações que qualquer pessoa tem à sua disposição, se informação fosse suficiente, nós seríamos inúteis como professores. Então, nesse sentido, o que é o direito? O direito tem um grau de autonomia, eu não posso falar sobre jurisdição, etc., se a própria jurisdição vale mais que o direito, se qualquer juízo político moral vale mais que o direito, se o direito não filtra nada disso, ele não é mais direito, como se ele não é mais direito, é o caos. Então, no Estado Democrático de Direito, quando a gente fala em jurisdição, você tem um lugar de autonomia do direito pelo qual ele filtra esses juízos, enfim, os juízos morais, que para mim em juízos morais eu uso o lato senso, qualquer apreciação sobre o mundo econômico, político, etc., sempre será um juízo moral. Quando eu digo fulano é gordo, eu estou fazendo um juízo moral no sentido de dizer que ser magro é melhor do que ser gordo, e assim por diante, como diz McIntyre, até quando eu digo um relógio estragado não acerta sua hora, eu estou fazendo um juízo moral acerca de como devem ser os relógios. Aliás, quem separou o direito e a moral foi a moral. Somente um juízo moral poderia dizer que separar direito e moral seria uma coisa boa, digamos assim, os positivistas não gostam muito dessa questão. Então, um grau de autonomia do direito nós poderíamos aprender com os próprios gregos, com a deusa Palas Atenar. Quando a gente fala em jurisdição constitucional hoje, jurisdição ordinária, limites da interpretação, nós estamos paleolíticos, porque nós estamos ainda apostando em adagios como indúbio pro societate. Mas isso é uma vergonha, isso devia dar uma CPI epistêmica, entende? no parlamento da vida, no parlamento das grandes universidades, isso seria a causa de CPI e impeachment. Entendeu? Como que se pode defender que indúbio pro societate se nós temos um conjunto de garantias a favor do cidadão exatamente para proteger o cidadão contra o grandão? O grandão é o Estado. Mas como você pode dizer que é indúbio pro grandão? Você tem um pequeno brigando com o grandão, aí vem um jurista no meio e diz se empatarem a vitória do grandão. Como assim? Entende? Então, não pode ser isso. Outro adagio que se espalha por aí, que é terrível e faz vítimas todos os dias. Não há nulidade sem prejuízo. Como é possível que alguém possa dizer que não há nulidade sem prejuízo na democracia quando o processo é condição de possibilidade, processo é protocolo. Lembrando aqui do livro que o Rafael e eu escrevemos, o que é isto? As garantias processuais. Ora, se nós pegarmos a Constituição, é engraçado que a Constituição da ditadura militar ou anterior, os direitos esses todos estavam lá nos 150 e tal. Eles eram secundários. Por que será que eles vieram para o artigo 5º de graça? Porque o Nelson Jobim tomou um vinho de noite e disse amanhã eu vou botar como relator o artigo 5º. Não, isso é um processo planejado. O artigo 1º, 2º, 3º e 4º está dizendo os objetivos da República e resgatando as promessas da modernidade incumpridas. E lá no artigo 5º logo vem um fosso cheio de jacarés e atiradores de elite a nos proteger contra a barbárie. E quem deve defender essas garantias e cumpri-las a nosso favor? O Judiciário e o Ministério Público. É interessante que por vezes o próprio Judiciário e o Ministério Público dizem vamos combater o crime. Não, vocês são o patamar pelo qual você tem que nos proteger contra o próprio Estado se o próprio Estado não cumprir as garantias que eu tenho a meu favor. Eu não posso ter o Estado e mais o Judiciário contra mim. Eu não posso ter o Judiciário e mais um Ministério Público que tem as garantias da magistratura contra mim. Percebe? Essa é uma questão da modernidade. Eu tenho essa garantia e essa garantia tem que ser cumprida. Aí entra a jurisdição constitucional. É para isso que serve a jurisdição constitucional. Então, para que serve o direito? O direito serve para resolver disagreements, os nossos desacordos. Todos nós temos uma opinião sobre alguma coisa, mas se isso fosse, se valesse a ideia emotivista de que cada um tem sua opinião, se aquela charge de dois caras caindo no avião fosse valer mesmo, o cara que tem um paraquedas e um que não tem um paraquedas. Aí o cara do paraquedas diz com um olhar sarcástico para o outro, você está sem paraquedas. e o bobalhão do Sem Paraquedas diz isso, é na sua opinião. É um pouco disso que é aquilo que o McIntyre chama de emotivismo. É contra o emotivismo que eu preciso ter uma jurisdição pela qual eu tenho critérios. Então, evidentemente que eu tenho um lugar para... Eu não vou contar aqui a distopia do McIntyre, que eu gosto de contar quando o no-nothing, o poder nenhum chega ao poder, o partido do non-nothing, do poder nenhum, até porque cada vez que eu conto o McIntyre, alguns bolsonaristas acham que o McIntyre falava do Bolsonaro e companhia, mas não é. É que o McIntyre é um clássico, ele escreveu uma distopia, uma metáfora just, distópica, se quiserem assim. Na verdade, ele não estava nem falando diretamente do direito. Eu, que saio para um caminho, quando ele termina, a distopia e fala contra o emotivismo, eu deixo ele caminhar para o lado do comunitarismo dele lá e eu venho para o meu lado como jurista, porque, afinal de contas, eu sou um jurista garantista, garantidor, e sou da tese da autonomia, do direito, etc., a partir do segundo pós-guerra, com a questão é norma, blá, blá, blá. Então, os disagreements são resolvidos por uma instância, essa instância é o direito. e para resolver os disagreements eu não posso ter novos disagreements. É muito simples essa equação, vou dizer de novo para quem está nos assistindo, se o direito serve para resolver os acordos de disagreements e se na hora de eu aplicar esse modo de resolver os disagreements cada um tiver a sua opinião, eu não tenho mais direito, eu terei embargos declaratórios, que serão despachados conforme se despacham embargos declaratórios, não os conheço, ou conforme minha consciência não os quero, ou não quero. Percebe o que eu quero dizer? Essa questão, o emotivismo tem um modo de ser resolvido, agora, para resolver o modo de resolver o emotivismo é uma emotivização dos critérios, eu não tenho mais critérios. Esse é o CERN, eu estou fazendo uma concepção diferente, eu poderia aqui falar sobre jurisdição constitucional de uma forma mais ortodoxa, mas, como eu falo todos os dias sobre isso, escrevi tanto, eu acho que é o momento também de nós tentarmos convencer as pessoas que, para além da dogmática jurídica e para além da dogmática processual penal, processual civil, processual jurisdicional, processo constitucional, etc, existe todo um conjunto de reflexões que sustentam epistemologicamente essa grande questão, esse grande ponto chamado direito, entende? Então, nesse ponto é que o direito ele sobressai e mostrar também que o direito se trata de uma questão de princípio e a pandemia é um bom local para as pessoas aprenderem isso. Nesses tempos, outro dia falou-se e ainda se fala algo assim que a gente chamou num texto que a gente escreveu, o Pedro Serrano e eu e algumas pessoas, o Pedro Serrano, eu, Marco, Aurélio, Carvalho e... eram três ou quatro, o Marcelo Catone, talvez estivesse junto, escrevemos do perigo que é uma espécie de neo-eugenia tupiniquinha aqui brasileira, em que se pensou, e não sei se ainda se pensa, e aí se deu o nome das escolhas, Sofia, sempre se tem um modo de passar a mão por cima, uma escolha trágica como deixar sobreviver um jovem em detrimento de um velho, se tem uma tucanagem do tipo, vou chamar de escolha de Sofia, e aí você romanceia algo que o direito jamais poderia coadunar, o direito não tem nada a ver com escolhas de Sofia, primeiro, o direito não é escolha, direito é decisão, o Rafa me ajudou, inclusive, a fazer o verbete decisão jurídica, a partir de um autor alemão, que é o Rombach, que fala a diferença entre decisão e escolha, não, o juiz não escolhe, gente, decide, não é a mesma coisa, eu escolho entre Coca-Cola ou o vinho Malbec ou o Cabernet Sauvignon, mas o juiz escolhe entre Cabernet Sauvignon e Malbec, agora, no cotidiano das práticas, ele não escolhe, porque quem faz escolhas desse tipo é a filosofia moral, e quando nós estamos em face de um dilema, nós temos, um dilema significa que você, qualquer das escolhas que você faz, elas são trágicas, elas são ruins, então, se usa muito, na sala de aula, a brincadeira, ou o texto, do Michael Sandel, de que o sujeito vai num trem e tem dez pessoas pela frente e vai matá-las, mas você está no trem, pode puxar uma alavanca e mata um, que é matar o gordinho, o gordinho é por minha conta, a Rosane, que pega de cruzada essas minhas lives, ela já está com raiva desse gordinho, e tantas vezes já contei isso, porque não mata de uma vez esse gordinho, enfim, então, eu fico usando o gordinho que já morreu várias vezes nos exemplos, e só que tem um detalhe, isso é um jogo, como que você vai escolher entre dez ou um, fazendo uma escolha utilitarista, consequencialista, se o gordinho pode ser o cara que pode salvar a humanidade, e se entre os dez que você salvou, você tem três terroristas, você não sabe disso, por isso que essa é uma escolha, essa é uma questão de filosofia moral que não se aplica ao direito, aliás, o direito sempre chega antes, por isso que qualquer tipo de eugenia que se queira fazer a partir dos CRMs estaduais, como de São Paulo, como de Recife, como do Rio e Distrito Federal, e o próprio Rio Grande do Sul, em que se disse que haveria um critério para no momento que faltassem vagas em UTI, se escolheria entre pessoas saudáveis ou mais chances de sobrevivência com pessoas mais velhas. Que diferença tem isso com o dilema do gordinho com as dez pessoas? Quem acha que pode matar dez gordinhos, não tem problema, por que ele não vai lá no hospital e deixam que estripam ele e salva cinco pessoas, porque, afinal de contas, tem cinco boas pessoas esperando órgãos e por que que não pode tirar um? Vamos pegar e cortar em pedaço uma pessoa e doar seus órgãos para cinco pessoas de bem, porque, afinal de contas, cinco pessoas de bem valem mais do que uma pessoa que não é de bem. Bobagens, 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 mas que são espalhadas no imaginário jurídico, esse imaginário jurídico que não lida com o direito como princípio. Aliás, uma série, House of Car, trata disso de forma brilhante, muito mais, em que o presidente dos Estados Unidos está precisando de um transplante de fígado e ainda leva um tiro, ele é o segundo da lista, e quando ele chega para fazer o transplante, depois de levar o tiro, ele está muito mal, o médico simplesmente diz para ele, ele não pode fazer o transplante, por quê? Porque ele é o segundo da lista, mas como ele é o presidente dos Estados Unidos, afinal, é o cara disse, não, porque é o it's the law, você não vai, ele vai ficar esperando na fila, não importa como termina, isso é uma regra, não fure a fila, qual é o princípio que segura isso? Primeiro, é uma decisão de princípio, qual é o princípio? Uma vida igual a uma vida, acabou. Se uma vida igual a uma vida, você não tem que discutir no segundo momento, é fazer hierarquização. O que você tentou fazer aqui no Brasil com relação à pandemia, por vários aspectos, primeiro, você disse que não tinha que fazer distanciamento, nada disso, porque a economia não podia quebrar, e, portanto, com isso, não faria mal que morressem 8, 10 mil pessoas, é raro, porque, na verdade, já morreram mais de 100 mil. Então, todas essas questões de hierarquização de vidas têm por trás uma falácia, que é um pouco da questão de que princípios são valores. E, se princípios fossem valores, eles não seriam direito. Logo, que sentido tem eu dizer que algo, que princípios sejam valores, e valores são coisas contingenciais? Então, obviamente, eu quero dizer que, no dicionário de hermenêutica, um dos verbetes que eu gosto muito também é valores. e eu demonstro e comunico uma má notícia para a comunidade jurídica brasileira. Eu demonstro, e o Rafa é testemunha que ajudou a corrigir o verbete, que princípios não são valores. Eu sempre dizia que princípios não eram valores e eu consigo demonstrar que, se existe uma tradição e se existem fatos, se existem coisas corretas, coisas verdadeiras, então, a filosofia dos valores é algo que está na tradição. Se a filosofia dos valores diz que valores é X, não venha um jurista dizer que princípios são valores, a menos que o direito tenha se inventado um outro conceito e aí temos um outro problema, uma coisa chamada da modernidade chama epistemologia. O que está faltando muito no direito é isso um pouco. Então, eu quero dizer que o direito é uma questão de princípio, quando vamos discutir antes de discutir as questões é uma questão de princípio, princípio é arqué, arqué, arqueologia, arqué, anarqué, é a ausência de princípios e, portanto, a partir disso eu tenho esse grau de autonomia do direito. Evidentemente que há limites, obviamente, e critérios. Eu não posso nunca falar em aplicação em hermenêutica, por exemplo, se eu não estou tratando de um objeto que não possa, obviamente, que não possa ser relativizável. Eu não posso falar da hermenêutica ou da interpretação como uma mera arte, senão eu contrataria um bom filólogo. Aliás, a hermenêutica começa na modernidade pela filologia, pela teologia e pela jurídica. Agora, se um bom semioticista pode fazer uma melhor interpretação que um jurista, é porque o jurista mostra que ele só está trabalhando com a interpretação como uma mera arce interpretante, quando, na verdade, a interpretação é uma questão existencial, ou seja, não temos mais uma subtilitas inteligente, uma subtilitas explicante, mas sim temos uma subtilitas aplicante, ou seja, direito é aplicação, e se ele é aplicação, ele é visto desse modo, e obviamente que ele tem limitações, nós temos limitações, as limitações são aquilo e eu volto ao início, eu só consigo trabalhar isso se eu tenho begrants, se eu tenho constrangimentos, e se eu tenho um locus pelo qual eu faço as limitações, e com isso eu tenho critérios, e esses critérios também não podem ser simplesmente motivizáveis, então, se o direito serve para resolver disagreements, na hora de eu aplicar, se eu tenho novos disagreements, eu levo a novos disagreements, se eu não tenho mais direito, e portanto, eu perco o grau de autonomia que esse direito tem, por isso que a jurisdição é exatamente essa grande garantia, a garantia do Estado Democrático de Direito desde o primeiro momento, quer dizer, nós aprendemos com os gregos, pelo menos alguns, de que o direito tem um grau de autonomia, isso começa na Orestéia, e agora nós temos toda a questão a partir do segundo pós-guerra, quando se disse o direito é norma, se o direito é norma, ele não é mais simplesmente político, aí vem a grande questão, nós fizemos uma repactuação e entendemos que se direito é norma, vale logo política, economia, eu sou do tempo da Constituição dirigente, eu sou um jurássico, eu sou da terra do dinossauro mais antigo do mundo, agudo, 260 milhões de anos, o bagualossauro os agudenses, e eu tenho, eu sou o jurássico do direito constitucional, então, para mim, todo o direito é o locus na democracia que filtram os seus elementos predadores, aliás, são os predadores naturais, política, moral e economia são predadores naturais e eu tenho modos de enfrentá-los pela própria noção de direito, cláusulas pétreas, que são o quarto do pânico da democracia, etc. A minha luta para manter isso, Rafael, são como enfrentar os predadores internos, esses não são naturais. Subjetividade, discricionarismo, livre convencimento, tudo isso são predadores internos. Imagine o direito como o grande castelo, se defendendo do ataque externo e, por dentro, corroendo. As democracias se mantêm quanto mais o castelo se mantém ígido. E quanto mais o castelo se mantém ígido, mais força terá o direito e mais força terá, inclusive, aqueles que buscam as limitações desse modo de aplicação do direito que, ao fim e ao cabo, é a jurisdição. Enfim, era isso que eu queria dizer nesse primeiro momento, uma conversa curta para demonstrar esse outro tipo de visão sobre a jurisdição constitucional e seus limites, saindo um pouco de um certo lugar comum acerca do que seja a jurisdição constitucional. É isto? Gustavo, você pode filmar o microfone? Desculpe o microfone, Gustavo. Bom, agradecendo ao professor Lene pela sua brilhante intervenção, brilhante palestra, passo a palavra, então, ao professor Rafael, para a sua explanação, depois ao professor Luiz. Scarpino, muito bem, muito boa tarde a todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu quero, inicialmente, fazer uma saudação especial aos meus amigos Gustavo, a sede, professor, colega do departamento, mas mais do que isso, meu chefe do departamento, ao professor Luiz Scarpino, também, meu querido amigo, e com toda a emoção possível, saudar o professor Lênio, que é mais do que um mestre, é uma referência constante para mim e alguém com quem eu compartilhei, talvez, os melhores anos da minha vida, que eu passei no Rio Grande fazendo o meu mestrado e meu doutorado. E eu agradeço também ao Lênio pela inspiradora palestra, né? E a mim suscitou uma série de questões, sempre é assim, né, Leninhos? Eu acho que a gente já pode, nós temos um grau de intimidade, a gente não precisa manter esses protocolos, né? Mas sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o Lênio, manter uma interlocução com o Lênio, eu sempre fico, a minha criatividade sempre aflora de forma mais evidente, assim. E uma coisa que eu acho que a gente poderia comentar, que você chegou a tocar já durante a sua fala, né? Questões que envolvem alguns problemas, e há muito tempo nós já abordamos, enfrentamos, etc., a separação, por exemplo, entre a decisão e a fundamentação, né? O sujeito que diz primeiro decido, depois fundamento, que está diretamente relacionado também de algum modo com a ideia de decisão e escolha, né? Isso. E aí, enquanto tu falavas, eu me lembrei de um evento agora recente, já que nós temos que falar sobre a questão da crise que a pandemia gerou, eu acho que tem um case, assim, que é o voto do Marco Aurélio na ação direta de inconstitucionalidade 63-41, que é a ação direta de inconstitucionalidade que julgou a questão das competências federativas. Nós já discutimos isso, virou um pouco a minha obsessão recente, essa ação aí, porque ela representa mesmo um bom laboratório para discutir essas questões todas. Veja, primeiro ponto, a gente pode aceitar que existe uma decisão jurídica certa, porém fundamentada de forma equivocada? O sujeito pode acertar o resultado, porém errar a fundamentação? Esse é o caso dessa decisão do Marco Aurélio, porque, no fundo, é óbvio, se a gente lê o artigo 23, comparar ele com o texto da medida provisória 926, que era o objeto da ação, é evidente que existe incompatibilidade, existe uma inconstitucionalidade, portanto, o resultado da ação necessariamente seria apontar, pelo menos parcialmente, a inconstitucionalidade do dispositivo da 926. Enquanto a isso, é impossível dizer algo contrário. agora, o problema é o modo como o ministro Marco Aurélio justifica a decisão. Então, por exemplo, para o ministro Marco Aurélio não existe federalismo cooperativo no Brasil, ele ficou lá na Constituição de 1946, então só tem federalismo competitivo, então só tem competências concorrentes, logo, ele acha que o problema, ele fundamenta a decisão dizendo que o problema todo ali é um problema de competência concorrente, quando, na verdade, o problema é de competência comum, que é outra coisa. aí qual que é o problema? O problema é que essa decisão, no contexto que a gente vive e com o impacto que ela tem socialmente, gera uma série de possibilidades interpretativas que foram apropriadas, inclusive, politicamente, por jornalistas e jornaleiros, como você gosta de falar. Então, por exemplo, disseram que o Supremo excluiu o presidente do processo de tomada de decisão com relação às questões da pandemia. É mentira, não excluiu. Disseram que o Supremo teria dito que o presidente não poderia tomar nenhuma decisão que envolvesse questões ligadas a serviços essenciais ou coisas do gênero, que isso ficaria a cargo de governadores e prefeitos. É mentira, não disse isso. Agora, por que todas essas questões são assim, impossíveis? Por que o voto do ministro Marco Aurélio de algum modo encaixa a questão em um conceito jurídico que é um conceito que dá a ideia mesmo, é a competência concorrente, se há concorrência há prevalência de um em detrimento do outro. Quer dizer, eu acho que esse é um exemplo privilegiado para mostrar como não é possível separar fundamentação de decisão e como a fundamentação determina concretamente o que poderia ser considerada uma resposta adequada, uma resposta correta. Então, assim, eu não sei o que tu pensas a respeito disso, mas eu acho que seria uma boa, um bom pretexto para o nosso diálogo continuar. O que tu achas? Muito bem. Meu Deus do céu, eu não sei se é a idade ou a falta de atenção, ou tudo junto, ou é o frio que deixa o meu HD ainda mais lento do que ele já é, mas, desculpa. Luiz, com a palavra. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Gustavo, muito obrigado pelo convite a mim dirigido, é uma sempre satisfação estar ao seu lado, sob seu comando, sempre um brilhante comando, também meu amigo Rafael, que é meu orientador no doutorado, e para mim é uma grande honra estar aqui com o meu orientador e com o meu orientador do orientador, que é o professor Lênio, que redobra o nível da minha, o nível de responsabilidade dessa tarde de hoje, a quem saúdo e faço o cumprimento nesta tarde online que aqui estamos reunidos. Bom, a fala do professor Lênio suscita várias e várias reflexões, quando o professor Lênio falava da sua recente bandeira na luta no constrangimento epistemológico sobre a interpretação do princípio da, enfim, sobre o trânsito indigado como efeito, como os seus efeitos e sobre a sua falácia argumentativa ali trazida, eu me recordava das ADCs 29 e 30 que revigoraram, que derrubaram para o completo entendimento consolidado na DPF 144 sobre o princípio de que tratava dos efeitos da inelegibilidade sobre o condão de ter trânsito em julgado ou não. Na DPF 144, o ministro Celso Gemelo tratava isso de forma nutilamente como um direito fundamental e dizia ali que o princípio da aposição de inocência não era um primado do direito penal e nem mais isso queriam estabelecer para o professor Lênio. Nem no direito penal mais querem garantir isso. Na ocasião ele dizia olha, a irradiação de efeitos aqui inclusive é para a esfera eleitoral que é tão mais importante inclusive porque estão falando de democracia, estão falando de direitos políticos, estão falando de direitos daqueles dos mais importantes e caros da cidadania. Aí depois veio uma horda de movimentação, precisamos depurar a política e fazem leis e leis cada vez piores no espectro eleitoral para tentar limitar o povo de escolher e quando não reformar e reformar de forma assistêmica coabilis e muitas vezes chanceladas em nome de uma vox populi. E aqui eu faço um parênteses de uma provocação para o professor Lênio sobre uma recente coluna que o senhor escreveu criticando Mark Tushnet trazendo o constitucionalismo popular querendo quebrar estamos indo por um lado errado precisamos ir para um outro rumo e aí misturando política com o direito deixando deixando o papel contra majoritário do judiciário para as calendas enfim como se houvesse uma possibilidade de ter uma dialética em Waldron e seu poder contra majoritário de Tushnet como nada enfim entre o tudo e nada nada porque se tem um constitucionalismo popular então vamos para o populismo e se vamos para o populismo de que serve o direito de que serve a constituição de que serviria a jurisdição afinal quem vai nos proteger das boas intenções então professor Lênio a gente vimos numa crescente muito grande e parece que o Supremo ele bate cabeças e o próprio judiciário como um todo bate cabeça entre tomar decisões que estruturalmente geram problemas então naquele momento na lei da ficha limpa e a crítica feita com o endosso do professor Rafael Tomás enfim e sabia que era sua posição também entre misturar direito e moral isso ficou muito claro colocaram no texto legal e chancelaram o texto legal dizendo que não havia presunção não havia mais presunção de inocência e isso ficou gestando até que um caso célebre do habeas corpus oriundo daqui de Ribeirão Preto né professor Gustavo Sede aquele habeas corpus aquele precedente horroroso do Supremo adveio de um caso aqui da nossa cidade e de uma grande criminalista que teve um efeito um efeito horrível um backlash tremendo para ensejar toda essa interpretação essas falácias popularescas de que o trânsito julgado é aquilo que afeta a justição ou que a ineligibilidade é aquilo que nós temos que apurar a ineligibilidade para assim depurar a política como se o problema fosse não fosse o próprio judiciário que é lento que é ineficiente que não julga e a gente prefere flexibilizar a segurança jurídica a gente prefere diminuir direitos fundamentais por conta da própria incompetência do Estado e a gente bate palmas para a incompetência do Estado para limitar direitos individuais isso vem numa crescente de tamanha ninguém fala ninguém volta a reclamar sobre o Estado de coisa inconstitucional enfim com todo o seu parênteses ali da questão da situação carcerária do Brasil e nós vimos persistentemente mantendo essa situação terrível e ninguém se reclama disso vai fazer juízo moral de dispositivos por exemplo do código penal que foi o tema dessa semana fazendo juízo moral sobre uma situação das mais terríveis fazendo popularesco em cima disso então se Tâncio tiver razão de que serve a Constituição e de que serviria a jurisdição constitucional enfim são algumas reflexões que me vieram à tona pegando gancho na sua fala e precisando da sua voz para gerarmos uma construção epistemológica mais adequada sobre o atual estado de coisas bem muito obrigado Luiz antes de passar a palavra para o professor Leme novamente e depois nós temos os seus comentários acerca das intervenções do Rafael e do Luiz e depois nós vamos às perguntas nós já temos perguntas no nosso chat apenas um comentário geral sobre a questão da democracia e do castelo hígido na realidade eu tenho eu vivo nós todos vivemos nesse castelo e esse castelo ele vem década após década cada vez menos hígido não há um turning point no castelo brasileiro de aumento da hígidez do processo da defesa da democracia a sociedade brasileira não parece avançar de repente é um pessimismo dizer isso mas as manifestações públicas e sociais até de autoritarismo elas atingiram níveis que nós não poderíamos pensar há 10 anos atrás há 20 anos atrás eu não sei eu tenho uma certa impressão de que vem um pouco do hardcore da sociedade brasileira posso estar completamente equivocado eu não sei se a vocês parece coincidência que estados países com baixos níveis de segurança educacional de educação formal são os mais suscetíveis a experiências digamos autoritárias ou semi autoritárias assim nos Estados Unidos agora com o governo Trump assim no Brasil e tem sido assim acho que o algoritmo a gente via a notícia do Steve Bannon ontem o algoritmo ele atingiu de maneira mais cruel Brasil e Estados Unidos do que por exemplo a Cataluña na sua crise de três anos atrás eu não sei isso pode parecer pode ser uma coincidência mas eu acredito que essa onda de autoritarismo essa mitigação da democracia representativa por dentro da própria democracia representativa e esse estupor que é causado dentro do castelo talvez ele tenha raízes mais profundas talvez ele tenha a ver não sei com o nosso conhecido déficit educacional às vezes eu acho que é um elitismo meu pensar isso e às vezes eu chego a pensar que isso é um elitismo você como é letrado e tal mas e daí na verdade eu não estou discutindo ser letrado ou não eu não estou discutindo o quanto de educação formal uma pessoa teve mas qual educação formal ela teve e a educação formal ela vai de geração a geração ela influencia diretamente na educação que você tem com seus pais com seus avós com seus familiares com quem quer que cuide de você eu também queria ouvir um pouco professor e amigos de maneira geral dos três um pouco se isso é uma grande viagem da minha parte ou se nós estamos diante de um problema muito sério muito grave que tem a ver com o nosso teste educacional bom começando pelo final acho que a gente vive uma pandemia não apenas pelo coronavírus mas pelo coronavírus pegando na área do direito então há um corona políticos um corona iuris um corona social um corona moral pelo qual é o paciente zero está sim lá na base o paciente zero por exemplo é é ilusão nós pensarmos que nós poderemos ter uma democracia e um judiciário que funcione com esse ensino jurídico. É impossível, desculpa lá, mas é impossível você achar que existem outsiders simplesmente desse sistema todo, que não, os que passam nos concursos são os outsiders, etc., quando, na verdade, os próprios concursos reproduzem esse problema do ensino jurídico e, como eu falei no início, o ensino jurídico foi tomado por teorias políticas do poder, péssimas teorias políticas do poder. Os professores não dão aula de direito, os professores dão aula sobre o que os tribunais dizem que o direito é, e ainda por cima ele agrega uma coisa péssima, que é a opinião pessoal dele. Então, se você somar isso, tem uma tempestade perfeita para dar tudo errado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Há um déficit, sim, muito grande. Há um déficit, sim, eu não tenho problema também nenhum de dizer, eu não gosto de simplificações, eu acho que ninguém daqui se operaria com um médico que tivesse estudado no estilo de uma faculdade de direito normal, se fosse fazer uma metáfora ou uma comparação, estudando em livros do tipo operação cardíaca facilitada. Desculpem, mas um sistema educacional jurídico que admite que boa parcela de sua produção seja simplificada e simplificadora não é séria. E as faculdades que acabam usando isso têm seríssimos problemas. Então, os alunos hoje já não levam livros para a faculdade, eles levam o seu tabletzinho e ficam consultando o Wikipedia para ver se o professor errou ou acertou, como se o Wikipedia fosse o espaço fundamental da sabedoria, como se Néstios também não escrevessem Wikipedias e fornecessem informações para Wikipedias. E assim por diante. A internet está cheia de lixo. Procure algo que tenha útil. A metáfora da internet é a seguinte, você procura, põe assim, Cataratas do Iguaçu, aí vem 200 mil oferecimentos de hotéis, mas também 300 mil anúncios de opero, cataratas em clínica de óleos em Foz do Iguaçu. Essa é uma metáfora do que é isto, que é isto que o T.S. Eliot, sem saber antes, o Heidegger também falava da era da técnica, que é esse princípio epocal da modernidade, que é o gestel, algo que está à sua disposição, como se o direito mesmo fosse só uma ferramenta, a sua disposição. Então, esse é um ponto. O Toshnet aí, isto é síndrome de Karamuru. O Brasil é tudo síndrome de Karamuru. Estou fazendo um texto agora, brincando, das citações. O Brasil não consegue se escrever um texto de cinco páginas sem 25 notas. é como se o cara dissesse bonjour e botasse embaixo, como dizia Baudelaire. E ainda por cima, quando alguém vai escrever sobre Mozart é o melhor compositor, só que ele cita Chitãozinho e Chororó como fonte. Por que ele não foi ouvir Mozart? Estou fazendo uma metáfora disto que se criou, se criou esse tipo de coisa. E para o estrangeiro, então, literatura estrangeira. Tem livros que, se fossem escritos em português, estariam fadados ao fracasso. Mas, como são escritos em inglês, é uma sucessão de obviedades que são de chorar. Não vou citar aqui em outros textos, mas outro dia eu vi um texto que foi escrito na Alemanha, que foi traduzido aqui sobre princípios e tal. Vou te contar o negócio. Eu e o Rafa conversamos longamente, um pouco com o rock. O que tem se feito novo de rock ou o que tem se feito de novo na teoria do direito, no exterior, por exemplo. O Brasil, nesse sentido, até vai bem desde que ele consiga fazer uma boa antropofagia. Uma boa antropofagia disso que vem e tentar fazer uma coisa nossa. Isso é uma questão importante. E aí, nisso que o Rafa estava falando, que é o grande problema que está presente, por exemplo, nessa questão de que você acerta com o fundamento errado, do tipo o direito vira uma escolha. Até o relógio parado acerta duas vezes a hora por dia. Por trás disso está toda uma visão de uma certa interpretação teleologista, aquilo que viola que no meu verdade e consenso, Rafa, lembra, eu chamo que o Stein gosta muito, que é o dilema da ponte. Eu chamo do dilema da ponte. Como eu posso atravessar o abismo gnoseológico do conhecimento, chegar do outro lado e depois voltar para construir a ponte pela qual eu já passei. Isto é, você não pode dizer que primeiro decide e depois fundamenta. Aí você está caindo num problema basicamente voluntarista. Então, quando o ministro Marco Aurélio disse, e disse várias vezes, mas não só ele, mas vamos ficar nesse, já que o Rafa falou, que interpretação é um ato de vontade. As pessoas pararam para saber o que interpretação é um ato de vontade. de vontade, quem disse que a interpretação é um ato de vontade, Hans Kelsen, com seu pessimismo, dizendo que não há modo nenhum de controlar o juiz. Então, significa que se o ministro diz isso, ele está dizendo que está fazendo um ato de vontade e, portanto, de fato, é um ato de poder e, portanto, é um ato simplesmente daquilo que em Hans Kelsen está como política jurídica. Então, mas não é direito, é política jurídica. Então, é uma relação basicamente de poder. Então, claro, as decisões serão sempre frutos de atos de vontade, que às vezes coincide e às vezes não coincide. Bom, o problema da fundamentação é aquela história, você pode atravessar a ponte, você já atravessou do outro lado e depois voltar para construir algo que foi sua condição de possibilidade para passar do outro lado, você não caiu no meio do caminho. Então, essas questões são muito importantes mesmo. No fundo, a discussão entre direito e moral, para mim, nós temos que fazer um, decifrar uma questão que eu levo sempre um semestre todo com os meus alunos de doutorado para decifrar. Se eu digo que a moral não pode corrigir o direito e até brinco, se você acredita que pode, responda-me a seguinte pergunta, quem vai corrigir a moral? aí você buscaria o direito de novo para corrigir, você é um moto contínuo e sempre. Então, se a moral não pode corrigir o direito, como que, então, você pode dizer que o direito está indissociabilmente entrelaçado com a moral? Isto é, se o positivismo separa direito e moral, como é que eu posso dizer que a moral não corrige o direito, mas, ao mesmo tempo, digo que a moral está indissociabilmente ligada ao direito. Se os alunos conseguirem entender isso no final do semestre, de como uma coisa é uma teoria descritiva e os problemas do positivismo que não são teorias prescritivas, nós temos o primeiro ponto e sempre levando em conta esse grau de autonomia. No fundo, aí o Scarpino falou um pouco da voz das ruas, vox populi, e essas questões, uma decisão sobre direito eleitoral, uma decisão sobre federalismo, sempre levando em conta um pouco o que a opinião pública está dizendo, que é um pouco um certo populismo, como se a Constituição não fosse um remédio contra maiorias. Então, não precisaria a Constituição. Aí tem a questão de que nós não nos damos conta, de novo, vem um problema epistemológico. Por que é que as pessoas dizem todos os dias que o direito tem que ouvir a voz das ruas ou algo desse tipo, como se existisse uma coisa ficcional? Vocês já se deram conta da falácia que é falarem a força normativa dos fatos? Eu quero... Quando alguém me diz isso, eu digo só um pouquinho, me explica isso aqui. Vamos lá. Eu vou te dar uma hora para me explicar como é que um fato tem força normativa. E para que que precisaria a direita? Claro. De novo, é um problema epistemológico, isto é, quais as condições de possibilidade que você tem para dizer que algo é? Aí você tem que buscar o dualismo metodológico. Aliás, no dicionário de hermenêutica, um dos verbetes é dualismo metodológico, em que eu demonstro que essa história de força normativa dos fatos é uma coisa do final do século XIX, tem toda essa essa questão lá da batalha do positivismo, enfim, naquele contexto tinha sentido, e depois a importância de autores como Herman Heller e outros. Mas nós falamos como se essas coisas, como se o tempo não tivesse passado. Eu até faço uma caricatura disso. Quando eu era procurador de justiça, durante muitos anos, na Câmara que eu atuava, quando então chegava um habeas corpus, chegava uma previsão preventiva dizendo que havia clamor popular, eu e o desembargador Hamilton iríamos para a janela e botávamos o ouvido para fora para ver se escutávamos o clamor popular. Essas coisas que se inventam, no meu dicionário e na minha teoria da decisão, que está no verdade, consenso e outros, eu tenho uma coisa que eu criei chamada condição hermenêutica de sentido, em que eu boto um não na frente. Eu aprendi isso com os neopositivistas lógicos, uma pitadinha de empirismo, Rafa, um pouquinho de empirismo contemporâneo. Se eu boto um não na frente, o Vará sempre brincava, dizia assim, chove lá fora, esse enunciado é falso ou verdadeiro? Aí o sujeito dizia assim, é falso que está chovendo, mas se não estivesse chovendo ele era verdadeiro igual porque você poria um não, porque ele era empiricamente verificado. Aí o Vará dizia, mas então vamos fazer outro enunciado, os doentes se apaixonam. É falso ou verdadeiro? Se você disser que sim ou disser que não, não tem diferença nenhuma, mas se você disser que há um clamor popular e disser que não é um enunciado no sentido da ontoteologia é um enunciado da metafísica, naquilo que os empiristas rejeitavam, Rafa, é dizer qualquer coisa. É como no Rio de Janeiro uma decisão que eu comento em que uma juíza deu uma decisão negando lá. Tinha um sujeito que não queria cortar o cabelo no presídio e ele dizia que por que eu tenho um cabelo grande e tenho que cortar e as mulheres não? É uma questão de isonomia. E sabe o que a juíza decidiu? A fundamentação da juíza foi que as mulheres são mais assiadas que os homens. Mas, diga-me, se eu disser que não, o que muda? É mais ou menos, Rafa, lembra que eu sempre contava do touro de Osborne? O tribunal espanhol decidiu que o touro era bonito. E eu, como crítico, pergunto, me diz aí qual é a teoria geral sobre a beleza dos touros? Quando que um touro é bonito? Quando que um touro é feio? E assim por diante. Gente, eu estou falando demais, enfim, mas é que nós temos que apostar mais na reflexão jurídica, na epistemologia, no sentido, é isso que eu, como hermeneuta, o Rafa, como hermeneuta, nós não negamos que a explicitação do compreendido necessita um grau de epistemologia, tanto é que o Ernesto Stein e eu organizamos o livro Epistemologia e Hermenêutica nos 50 anos de Hans-Georg Ligada, há algum tempo atrás. Então, por isso que queria dizer que nós já vivemos um grande backlash, viu, Scarpino? Isso já não tem volta. Rafa, Luiz? É isso aí. Mas, Leninhos, nós queremos ouvi-lo, viu, que nós estamos aqui exatamente com essa finalidade, viu, então, só para registrar, né, mas eu vou pegar agora essa questão então do grande backlash, eu acho que esse é o ponto, né, esse, tu, essa grande questão que a gente vive esse ano, né, especialmente por conta de toda essa exposição do Supremo, né, e a intensidade com que o Supremo passou a ser atacado, né, essas críticas um pouco mais ferozes, elas não começaram em 2020, mas eu acho que elas se intensificaram em 2020, né, e teve o seu paroxismo, talvez, nessa hipótese do 142, e naquele evento que até hoje não foi muito bem esclarecido, mas que saiu na revista Piauí, uma reportagem, uma reportagem que é de cair o cabelo, é de dar frio na espinha, né, mas que ninguém comentou muito, não sei, talvez também porque faltava um pouco mais de comprobabilidade, né, daquilo que foi narrado. Agora, o ponto que eu gostaria de ressaltar e falar, Lenius, é que esses ataques que o Supremo sofre não são também um pouco resultado exatamente desse processo de extremo realismo decisório, de extremo voluntarismo decisório, que acabou gerando um pouco de, digamos assim, ranhuras na legitimidade do tribunal, porque todo tribunal, né, a gente pensar, por exemplo, no Tribunal Constitucional Alemão, né, quando o Tribunal Constitucional Alemão faz 60 anos, né, existe uma publicação do Michael Stoais, que eu gosto muito, sabe, coordenada por ele, tem um monte de gente falando ali, em que há uma certa festividade com relação ao tribunal, a importância que o tribunal tem para legitimar a lei fundamental, a relação que existe entre a cidadania na Alemanha e o próprio Tribunal Constitucional, então, assim, os textos abordam essa questão, óbvio, existem críticas, mas também abordam essa grande questão que é a legitimidade. não dá para a gente dizer que esse excesso de voluntarismo decisório, né, por exemplo, ministro que decide questões criminais com base em argumento de política criminal, não preciso nem falar quem é, né, isso tudo não gera ranhuras na estrutura de legitimidade também do tribunal? Como é que tu vê isso? Ó, o... isso é é uma resposta darwiniana, né, do sistema, né, porque o... o que é a jurisprudência defensiva, por exemplo, se não é uma resposta darwiniana do sistema em que um sistema jurídico, um país que nunca se preocupou com a decisão? Antes, eu posso demonstrar isso, como era até 88 e como é de lá para cá, não há nenhuma pista de que nós tenhamos até hoje, e aí, modéstia às favas, eu tento construir uma teoria da decisão com dois pressupostos, uma com uma sustentação teoretica e a outra com a heurística, o mínimo de heurística para falar em critérios, por exemplo, eu acho que os critérios que eu tenho para diferenciar ativismo de judicialização, eles resolvem 95% dos casos e que o judiciário não usa, por quê? Porque você vai abrir mão do ativismo, é ruim abrir mão de poder, ninguém abre mão do poder a não ser que você determine que você abre mão do poder e aí você vai disputar se você obedece ou não obedece, porque se você tiver mais poder do que está mandando, você acaba vencendo a batalha. Então, por isso que nós não resolvemos esse tipo de coisa. Então, nós temos o quê? Para mim, a teoria dominante ou a postura dominante, não vou chamar de teoria, é o realismo jurídico pelo qual o direito é o que os tribunais dizem que é. Isso é repetido nas faculdades. Por outro lado, se você dissesse, ah, mas eu conheço alguns textualistas, tem dois problemas. Primeiro, o textualista não será textualista sempre, porque ele tropeçará na primeira ótica que ele encontrar no meio do caminho. Segundo, se ele for um textualista, também não tem teoria da decisão, porque o texto é o próprio critério. As teorias da argumentação acabam tendo um pseudo-critério, que é a ponderação, por exemplo, se ela necessita de critérios de discricionariedade. Então, portanto, temos um outro problema. Então, se somar tudo isso, nós teremos um sistema jurídico que não se preocupa com a decisão. Logo, se ele não se preocupa com a decisão, cada juiz decide como quer. Resultado, milhões de embargos declaratórios que também são, enfim, e aí, hoje, recursos especiais extraordinários. É só perguntar para qualquer um aqui que está nos vendo, se você fosse operar e o médico dissesse, olha, você tem menos de 0,5% de se salvar, mesmo que seu estado de saúde seja razoável e que a operação seja simples, você não tem mais de 0,5%. E vamos supor que no segundo grau tenha tido uma nulidade que até o porteiro do STJ saberia que isso, mas você tem que fazer o juiz da admissibilidade. A possibilidade é 0,05%, ou seja, menos que, é metade de 1%. Você se operaria, você sairia correndo e diria, não, vou arriscar então, ou então não quero mais brincar de direito. Mas tudo isso é a certa normalidade. Isso se criou o novo normal, mas o novo normal, esse é o novo normal de 20 anos, de 30 anos, e que nós não cuidamos disso. Nós não tomamos o devido cuidado com relação ao que nós fizemos, o que nós fazemos, e não nos preocupamos com esse problema desta praga que o McIntyre chama de emotivismo. Isso tomou conta do mundo, tomou conta principalmente do direito brasileiro, e cada um tem sua opinião, e como se eu tivesse obrigação de que alguém diz, Kelsen separou direito e moral. Eu digo, isso é na sua opinião, isso é, a minha opinião, que é verdadeira. Não, sua opinião está errada, porque ele não separou direito e moral, ele separou a ciência do direito e da moral. Você está dizendo uma inverdade. Ah, só porque você quer. Você fez doutorado. Não, exatamente, eu fiz doutorado para não dizer esse tipo de coisa, portanto, você está errado. Mas eu não consigo convencê-lo. Aliás, eu não me lembro do último jurista que eu consegui convencer que mudasse de ideia nos últimos tempos, porque sempre, por mais absurdo que o sujeito esteja dizendo, ele diz, ah, é porque você quer que seja assim, ou isto é, porque você se acha, ou por isso, por isso, por aquilo. Enfim, é uma espécie, assim, de negacionismo epistêmico. Sim, nós chegamos ao ponto do negacionismo epistêmico. Nós negamos os conceitos que a tradição nos legou. Tem que ter conceitos, a tradição é importante, existem fatos, não existem só narrativas. Então, nós temos que partir desses pressupostos para poder dar um passo para frente, para poder, por exemplo, quem começa com conceitos errados pode acertar só por sorte, mas o estrago no meio do caminho será muito grande. Exato. Ah, e Zakaroff ajuda bastante, se eu for discutir alguma coisa sobre jurisdição constitucional e se aos 60 anos se festeja, no fundo, o Zakaroff tenta fazer isso aqui, não na Alemanha, mas tenta fazer em países fraturados, mostrando como os tribunais constitucionais podem ser importantes nesse caminho. A questão é saber se os tribunais constitucionais sabem disso, se eles leram Mateus 3, 24 e 25 da Bíblia. O que é que fala Mateus 3, 24 e 25? Aquele que não cuide de sua própria casa pode perder um reino. Exato. Exato. Então, nesse sentido, viu, Rafael, já para te dizer, eu não acho que a revista Piauí não teve a devida amplitude por conta de falta de comprovação. concordo com você que havia uma clara falta de fundamentos naquilo, mas em outros lugares não tão fraturados como o Brasil, aquilo teria tido uma amplíssima repercussão. Eu não preciso ir aos Estados Unidos ou à Alemanha ou à Grã-Bretanha ou à França, a nenhum país nórdico para isso. Eu posso ficar aqui com os castelhanos, como disse o Lênin. Eu posso ir à Argentina e em Buenos Aires e o mundo teria acabado. Uruguai, por exemplo? Uruguai. Seria terrível isso, uma reportagem quebraria o sistema. Sim, teria gerado um pedido de demissão da AGU e do Ministro da Justiça a contínuo. Aqui não gerou um comentário. Desculpa, falando em... Esse ponto, aliás, ele é simbólico, porque representa uma coisa assim do tipo aquilo que o Cortácia precisa chamar de casa tomada. Exato. Em ruínas. Em ruínas. Terrível. Falando em anomia e pós-verdade jurídica, de alguns anos para cá, existe uma onda de livros de ciência política e de direito. Aí tem Ginsberg, aí tem Malck, tem Levitsky, enfim, todos matando a democracia eu dizendo que elas estão por um fio dentre tantos outros aí falando sobre isso. E aqui fico pensando com cá e os problemas também lá de fora e também a cá de populismo, de ranços autoritaristas, como os que aqui nós acabamos de nos dizer. E em vias de processos eleitorais que vêm se mostrando absolutamente frágeis do ponto de vista das instituições conseguirem assegurar-se a si próprias. E autores dizem que a democracia não se salvará a si mesma e parece que a gente está aqui no estado de completa paralisia a ponto de não, por exemplo, dar uma ênfase mais intensa a matérias com as quais solapam a democracia e ela nunca esteve tão ameaçada como nos últimos anos do ponto de vista não apenas discursiva, mas de posturas. Então, uma coisa só que ele... Mas o discurso muitas vezes ele vem encontrando respaldo com situações a ponto de constitucionalistas que outrora respeitávamos não ficarem encorados por publicarem textos autoritaristas. Não pode dizer nem populista, é autoritarista. É, e nesse ponto você não está falando do Vizandra, né? Nem dele, nem do AGU. Porque ele sempre defendeu, né? O Rafa coloca muito bem, né, Rafa? Essa posição do 142 é uma composição histórica, né? Então, quando a gente está falando de respeitáveis, nós não estamos nos referindo, né? Mas ele já esteve ao lado de bons professores, escrevendo, inclusive, em vários congressos. Sim, sim, sim. E certamente, se falasse uma falcatrua jurídica dessa em um ambiente acadêmico, com certeza. teria seu microfone cortado se o cerimonialista ou o chefe de mesa tivesse alguma condição mínima, porque entre dialética, entre construções jurídicas, entre ofensa, e você não ter um Estado a permitir a liberdade, a gente não pode tolerar os discursos, esse tipo de panorama, sem permanecer calado, sem ter uma manifestação robusta, de outro modo. E muito me preocupa, e nos preocupa a todos, sobre a salvaguarda que as democracias podem ter para lidar com tantas ameaças, inclusive ameaças com as quais ora o judiciário age passivamente, ou ora muito lentamente, como, por exemplo, em episódios envolvendo fraude em eleição, como nós estamos discutindo no Brasil, como se discute em outros países, até mesmo na separação do Brexit, enfim. E nós estamos em via de um processo eleitoral também aqui. E não estou falando de falácias de fraude em urnas eletrônicas, esses terraplanismos jurídicos e outras coisas mais. Nós estamos falando de mecanismos em que a jurisdição constitucional não vai mais tolerar ameaças e abusos. Sem que também, por outro lado, nós também não possamos dar margem a ativismos exagerados. Então, estamos ali num momento peculiar, em que, por um lado, não aceitamos os ativismos, porque eles são de boas intenções do inferno de estar cheio. De outro lado, também, essa não ação do Estado, essa não ação da juridícita, de trazer as regras do jogo que sejam justas, garantir a legitimidade dos processos eleitorais, é altamente deletéria para a estabilidade democrática, a ponto de que, hoje, as pessoas leem uma matéria ou não leem uma matéria da Piauí ou sabem disso e estão achando que está tudo certo, porque preferem atacar as instituições sem ir fazendo uma crítica acéptica ao conteúdo dali e qual é o efeito que dali poderia nos vir. Então, isso nos preocupa muito nas nossas pesquisas, e o Rafael me ajuda nas infecções que a gente está falando, sobre até que ponto nós temos travas institucionais, professor Leme, no Brasil para segurar essas crises que volta e meia estão batendo cada vez mais intensamente. A democracia não é uma terceira coisa, assim como a linguagem não é uma terceira coisa que se interpõe entre um sujeito e um objeto, a democracia não é algo à disposição e também não é uma coisa reificável. E a gente trabalha a democracia como se fosse uma coisa, uma reificação. a ciclobermenêutica também não é uma coisa. Então, a democracia é uma existência. Então, a democracia é como dizia o Claude Lefort, o conceito de democracia do Claude Lefort tem que recuperar um pouco, que é a democracia é sempre uma incompletude. Então, a cada dia você vai construindo coisas novas na democracia porque não é democrático aquele que conceitua a democracia como se fosse um conceito absolutamente fechado. Então, nesses tempos que nós vivemos, nós acostumamos a olhar a democracia como uma coisa que é boa para mim e só é democrático aquilo que eu digo e, portanto, a democracia necessita ainda aquilo que é o outro. Então, é engraçado que a democracia é produto da intersubjetividade. Depois, principalmente, segundo pós-guerra, quando nós damos conta da relação do outro, e engraçado é que hoje a democracia é frágil exatamente porque esse outro acaba sendo anulado. Então, esse homo uber, hoje, o homo uber é o que é o empresário de si mesmo, que é aquilo que o Foucault já denunciava há muito tempo, que é um sujeito perigoso porque ele é um indivíduo, um indivíduo não dividido e esse cara é muito perigoso. Então, nós estamos aí com um produto reificando o conceito de democracia. Então, eu vejo desse modo. Talvez por isso a revista Piauí e nenhum grande jornal comprou a tese se fosse talvez o Estadão ou a Folha de São Paulo que tivesse publicado, a possibilidade da repercussão seria maior. Agora, a questão é ter que perguntar por que a Folha de São Paulo e o Estadão não compraram a matéria. Ou ela era falsa, efetivamente, mas deviam dizer que era falsa, ou de fato não a fizeram, porque ela é tão explosiva que é melhor não bulir. Eu tenho uma teoria, professor, que nada fizeram porque o acordo está refeito. O acordo nacional, aquele acordo que de tempo em tempo nos solapa e leva todo mundo junto numa lama foi refeito. Antigamente, é um pouco assim, sem tirar a força das forças populares, etc., mas há sempre um problema weberiano de clássica antecipação das elites. Exato. Ele chega aqui, ele vem até nós cada vez com mais constância no Brasil. Exatamente. Pessoal, para nós, sem ser chato e tal, porque depois eu tenho umas coisas para fazer ainda, se tivermos... Vamos às perguntas. Vamos adiantar um pouquinho, porque depois já tenho intimidade com vocês para dizer isso, você que vai me mandar camisetas do Botafogo. Sim, sim, com certeza. E não tardarão. Restabelecer a ordem. É, claro, vamos restabelecer a ordem dessa cidade, meu Deus. Não podemos deixá-lo do lado ímpio da cidade, não é? De modo nenhum. Está certo. Vamos em Almenar, está chegando aí o 20 de setembro, vamos a palavras do hino. É, exatamente. Bom, tinha uma primeira pergunta, Gisele, que eu não localizo. Aqui. Professor Lênio, que o senhor pensa sobre o chamado papel iluminista das cortes constitucionais enquanto modo de interpretar a lei fundamental? Qual a sua aplicabilidade e seus riscos? Isso é uma invenção, não existe esse negócio de papel iluminista, uma adjetivação fantasmagórica do direito, apenas que tira a força normativa do direito e transfere ela para um poder de pessoas, simplesmente. É como se eu não dependesse da estrutura do direito e dependesse do... Isso é o problema do realismo. O realismo jurídico transfere a questão, e essa era a grande discussão de Kelsen e Alfre Ross, por exemplo. Então, no fundo, o que nós estamos discutindo aqui é a transferência de uma esfera de poder. Em 1923, aqui no Rio Grande do Sul, teve a batalha, teve o Pacto das Pedras Altas, porque deu uma revolução aqui. E aí o Honório Lemes, que foi o general, o coronel, o general que fez a... escreveu o pacto, ele dizia uma coisa muito simples, que é contra essa tese de um certo iluminismo, não sei bem o que isso significa, que é queremos leis que governem os homens e não homens que governem as leis. Pronto. Ele era muito mais adiantado do que as teses pretensiamente iluministas. E o que é isto, o iluminismo? Esta é uma pergunta para fazer, como a força normativa dos fatos ou o indúbio pró-societate, eu estou esperando, as conceituações, estou à disposição que a comunidade jurídica explique bem o que é isso. Segunda pergunta, professor Lênior, de que forma o senhor acredita que possamos superar a discricionariedade da teoria positivista, que por vezes gera o medo dos juízes endossado pelo senhor, pela teoria Alexiana? É, o problema da teoria Alexiana é que, não sei se aqui, com exceção de algumas pessoas aqui que acabam nem trabalhando com isso diretamente ligado ao judiciário, então, fico mais no plano teórico e eu respeito, talvez, eles tenham a convicção de que isto é inaplicável, aqueles, se você pegar a questão da proporcionalidade, a dogmática alemã, Rafa, ela tem quatro critérios, até nem são três, e lá na Alemanha se usa a proporcionalidade, não essa do Alex, que está se dizendo do Alex. Então, o problema do Alex se foi a sua interpretação e a sua aplicação, ela gerou o caos aqui no Brasil, principalmente pela tese esdrúxula, não sei quem inventou, quem será o paciente zero disso? Essa é uma boa pergunta. Aliás, quem pela primeira vez escreveu que o sujeito pegaria um princípio numa mão e o princípio na outra e faria um balanceamento e dali saía a solução. Eu estou curioso para saber quem foi que fez o teleouvinte. Eu recomendo um livro interessante, que, aliás, é um amigo nosso que até teria obrigação de nós estar assistindo aqui, se não fosse por nada, para fazer uma beija-mão do padrinho também aqui, né, Rafa? Que é o Danilo. O Danilo, aliás, hoje de manhã eu citei o Danilo numa live, vem uma pergunta parecida, da dissertação de mestrado do Danilo Pereira Lima, em que ele mostra que a discricionariedade no Brasil tem uma relação com o próprio patrimonialismo. É muito interessante isso que o Danilo escreve. Eu recomendo para quem fez a pergunta pegar um livro pequenininho da Livreira do Advogado, Danilo Pereira Lima, O Nosso Moço de Batatais. Lembra do Fiore Giuliotte? Sim, 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 Crepúsculo de Jogo e Torcida Brasileira. É, o Moço de Batatais. É o nosso Moço de Batatais. Isso mesmo, saudoso Fiore Giuliotte. Esse é o grande. Eu sou fã, eu sou dessa época, e antes disso, a Rádio Bandeirantes era a única rádio que transmitia coros. É verdade. É verdade. Como se fosse possível, mas a Rádio Bandeirantes era grande. Ela perdeu os seus grandes vocutores, infelizmente. Bom, terceira pergunta, professor Lênio, como o senhor vê o direito marxista frente à sua hermenêutica jurídica? Como o direito? Marxista. Ah, não. A teoria marxista do Estado é a teoria negativa do poder. Então, eu até poderia fazer uma comparação. assim, para ser benevolente. Entre a análise econômica do direito e o marxismo jurídico, eu fico com o marxismo jurídico porque o marxismo econômico é o determinante. Então, o problema, eu respeito isso profundamente, eu já andei por lá há muitos anos, enfim, eu sou anterior à Constituição, eu sou de um tempo em que eu precisava de uma tese acionalista. Então, eu precisava do Bachelard, dos obstáculos epistemológicos, eu precisava de um certo marxismo dos franceses, estruturalistas, etc. Eu precisava do Michel Meaille, então, eu lia pulanças e tal, essas coisas todas. mas no momento que nós estabelecemos uma Constituição como a nossa, eu preciso não mais considerar o direito como uma mera questão econômica ou política, ou que ele seja uma mera infraestrutura. superestrutura. E, com isso, eu até, como muitos marxistas dizem assim, que o direito é uma superestrutura apenas, até fazem um certo... Marx não pensaria diretamente, ele sabia que o direito era mais importante que isso, isso na minha leitura. quem cometeu esse erro foi o PT quando esteve no poder, que achava que o direito não era tão importante, que tudo se resolvia na política. Isso tem que ser dito. Eu venho dizendo toda hora isso. Veja que ele nunca se preocupou com os tribunais, critérios, nada disso, tudo se resolvia na política. Paradoxalmente, quem achava que tudo se resolvia na política foi vitimado pelo direito. Justamente. Justamente. Se tivesse pensado melhor as indicações, talvez a gente não estivesse aqui. A quarta pergunta, da Ana Lúcia Alves, como conseguir ter a eficácia dos direitos fundamentais diante da atual democracia como desgoverno? É uma pergunta sobre eficácia, na verdade, diante do atual momento. Eficácia dos direitos fundamentais. Eu acho, a partir da diferença entre ativismo e judicialização, o espaço da democracia se faz na eleição, no parlamento, no poder executivo, se a gente separar bem ativismo e judicialização, nós podemos dizer que o judiciário tem um espaço na judicialização desde que ele responda alguns requisitos. Ele não pode se substituir, enfim, as decisões judiciárias têm que ter alguns critérios como universalização e outros para poder fazer eficácia, para trazer essa eficácia. Não dá para entrar com um mandado de segurança para ganhar uma casa, por exemplo. Entende? É nesse sentido. Estou usando uma metáfora para explicar gentilmente dessa questão de que nós criamos um imaginário pelo qual a Constituição tem esse poder mágico de um certo fetichismo pela Constituição também, de que ela pode nos trazer felicidade, simplesmente. Ou até, às vezes, a gente tortura ela porque ela diz demais e, às vezes, ela diz de menos. A Constituição é um elemento fundamental na democracia, mas as condições estruturais das instituições têm que estar aptas a fazer a sustentação e a eficacialidade, sou pena de você criar um ornitorrenco social em que você elege um parlamento, você elege o poder executivo e quem faz as políticas públicas é o judiciário. Quer dizer, se você fizer o desenho disso, vai pensar que é um ornitorrenco, que não é nem um pato, não é nem um... Eu não sei bem o que é o ornitorrenco, e talvez nem quem tenha desenhado o ornitorrenco saiba como darwinianamente ele acabou surgindo. E aí, como a gente tem avançado da hora, nós vamos para o que fala, Rafa. Não, eu só ia comentar esse aspecto, essa questão que o Lênio fala da concepção mágica da Constituição, isso vem para o bem e para o mal. É o pessoal que acha que a Constituição pode fornecer fundamento para qualquer concretização de direitos via políticas públicas judicializadas, e também para aquele grupo que acha que você tem que pôr a Constituição abaixo para resolver o problema da crise política, para resolver o problema... a Constituição apanha dos dois lados, esse é o... O cara que faz o harakiri, aliás, às vezes o tiroteio vem de fora, o Kurt Ackman outro dia disse que tinha que fazer aqui uma nova Constituição e tal, e por que ele não faz lá nos Estados Unidos uma nova Constituição? Pois é. Pois é. E vamos imaginar nesse Brasil de hoje, neste Brasil de hoje, uma nova Constituição. O Tosh não é que é, não é, professor Lênio? Ele defende. Eu fico imaginando, Scarpino, a nova Constituição a ser feita discutindo a pena de morte e o plano de carreira para carrasco. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse não vai ter teto constitucional, professor Lênio. vai ter prova prática? Não duvidem. É, eu fico imaginando isso, porque isso é a primeira coisa que sairia é a pena de morte, não tenha dúvida. Tenho certeza disso. É, exatamente. Você acha doente com youtubers e lavajatistas. Exatamente, exatamente. E praticamente uma teocracia também. Porque nós estamos chegando a isso. Imagine a aquela comadre do Sérgio Moro, a Zambelli, como relatora da Comissão de Direitos Humanos. Sim. Direitos Fundamentais e Democracia. E a que vai se eleger, a The Winter is Coming, a Sara Jeromini, a Sara Jeromini, subrelatora da Comissão de Direitos Sexuais. Pois é. Nem tudo é ruim que não pode piorar. A gente tem que tomar muito cuidado. Não pode. Nós estamos vendo isso desde 1985. É. Bom. Bom, olha, a gente tinha outras perguntas, mas nós vamos ter mais tempo e acabar. Peço desculpas aos nossos amigos da audiência que fizeram outras questões, mas nós estamos no limite do nosso horário. Considerações finais, professores? Minha bateria está quase acabando. Ah, não. Então, olha, eu queria... Só dizer antes do Rafa e do Scarpino, antes que termine aqui, já disse, sua bateria está acabando. Eu quero, então, deixar um abraço para a Gisele, um abraço para o Gustavo, esperando as camisetas do Botafogo, para que o Botafogo chegue logo à primeira divisão. O Rafa, meu querido afiliado de casamento, enfim, mande um beijo em casa para a Carol e as crianças. Eu, Scarpino, um grande abraço para você, prazer em revê-lo aqui nesse ambiente virtual e um abraço a todos que nos assistiram. Foi um grande prazer de estar com vocês. Eu espero que tenhamos, no mínimo, nos divertido bastante. Muito bom. A audiência agradece empenhada ao senhor pelo que nos disse a Gisele aqui, professor. O Rafael, meu colega de departamento, muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela presença. Luiz, meu colega de pós-graduação de atendimento sativo, obrigado, obrigado, companheiros, por tudo aí. Professor Nelly, uma honra tê-lo conosco, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a toda a nossa comunidade. Adeu, oi, ah, sorteio, sou eu que faço o sorteio? Minha bateria vai acabar, eu posso sair? Pode, pode, professor. Valeu. Professor Rubens. Tá. Mas eu tenho que ficar aqui com você? Você? Tá. Tem que anunciar, Rubens. Abre o microfone, Rubens. O Rubens tá direto de Salamanca, ó. Tudo bom, Rubens? Ó, uma saudação a vocês, desculpa invadir a sala aí. Não, não. Imagina, fica aí. Tá bom. Eu anuncio, Adeu. Adeu. Tá, tá bom. Você vai me falando passo a passo, né, desse sorteio. Eu me sentindo auditório, aqueles auditores da mega-sena, sabe, que ficam lá. Nossa, a chance de ganhar ainda é pequeniníssima, 1 a 778. Meu Deus, eu achei que ele ia falar de 1 a 12. Vamos ver, hein, que Rufens... É, olha, os sorteados são o 210 e o 562. Agora nós vamos aos nomes dos sorteados. Expectativa... Maria da Conceição Bonfim dos Santos. Tem. E o segundo, a segunda, a agraciada... De novo, Tadeu. É o Esterson Márcio Roberto da Silva. Então, parabéns à Maria da Conceição e ao Esterson Márcio, que ganharam aí as obras de direito digital, graciosamente, oferecidas aí pela nossa presidente na comissão organizadora do evento, minha querida amiga, a professora Cíntia Rosa. Mais uma vez, eu agradeço aos nossos convidados, agradeço demais a você, Tadeu, a Gisele, agradeço para a comissão organizadora em nome da professora Cíntia. Muito obrigado, companheiros, um bom fim de semana a vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.